Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês algumas peças que eu recebi lá da loja Elvis Bane. Essa loja é uma loja nova aqui na internet, de compras online, e o dono me mandou umas peças pra mostrar pra vocês, dizer o que eu achei, da qualidade e sortear algumas pra vocês. Então, vamos lá mostrar o que ele me mandou. Ele me mandou várias coisas. Primeiro, esse conjunto maravilhoso, lindo, que tem rendas aqui, e bolinhas, que vem com essa calcinha de renda aqui, esse detalhe de renda e bolinhas. Eu, particularmente, amo rendinhas, acho super feminino, delicado, muito bonito. E essa peça saindo por R$29,90, que é um preço muito bom, gente, pra uma loja aqui dessa. Porque um tempinho atrás eu comprei um conjunto e eu paguei R$42,00, que é bem caro, pra um conjunto. E R$29,90 nessa peça aqui de qualidade, tem esses bolinhas aqui dentro, pra deixar o peito mais levantadinho. Esses lacinhos aqui. Muito bom, gente, adorei o preço da loja, porque me chamou bastante a atenção, foi também o preço. E ele falou, no sábado que ele ia as coisas, chegou no brilho. E recebi também, esse sutiã, ele é super levinho, confortável, ele tá R$22,90. E tem essas costas nadador. Gente, esse sutiã eu achei muito bom, pra malhar, foi pra academia. Porque além dele ser levinho, ele é super confortável, sabe? E tem essas costas nadador, pra você usar com regata, então não vai ficar parecendo, né, com a alça, muito feia. Quando você for malhar. Então, esse sutiã aqui, eu acho ele bem legal pra malhar. E super lindo também, eu adoro esse bolinho. Andou também essa calcinha. Super fofa, com bolinhas. E ela está R$10,40. E esse vai estar lindo aqui. O que mais? E ele mandou esse sutiã aqui. Lindo, maravilhoso, filho. Eu fecho aqui. Tem esse bolinho aqui dentro, aqui. Que é o meu parceiro. E esse está apenas R$25,90. Lá na loja. Que adoro. Mandou também esse biquíni. Lindo, gente. Que eu amei. Que está super na moda. Que é o famoso torcidinho. Ele fica torcidinho assim. Aí você amarra atrás. Esse biquíni está de R$18,90. Que também é um preço super bacana. Muito lindo, né? Mandou. Essa... Esse pijaninha, né? Camisete. E sapinho, fofa. Que vem com... Essa calcinha. Shortinho. E está... R$29,90. Muito bom o preço. E por último... Essa foi a peça que eu mais amei. Que foi esse espartilho. Branco. Todo de renda. Com esses babados aqui. Lindo. Que vem com essa calcinha. Branca. O homo já tem de branca. Também acho lindo. Não mais com renda. E é pra usar em coisas mais especiais. É bem sexo essa aqui, né? Eu adorei. E está... R$79,90. Que é um preço muito bom pros partidos. Então, gente. Agora eu vou mostrar as peças. Que vai pro sorteio. Que será... O pijaminha. Que é o pé. O biquíni. Pra você ter que ir na sua praia. Sua piscina. E vai também... O espartilho. Acho que só esse daqui já vale o sorteio por inteiro, né? Então esse sorteio tá valendo super a pena. Vai o espartilho com a calcinha, tá? Vai tudo embrulhadinho, gente. Nesses plásticos, tá? Que veio. E tudo muito embrulhado. E... Essas são as peças pro sorteio. Pra participar tem algumas regrinhas. Você precisa curtir a página da loja. Que eu vou deixar o link aqui embaixo. Vou deixar lá no blog também. É... Curtir a minha página do blog. E gostar desse vídeo. Aí você vai lá no meu blog. Que eu vou deixar o link aqui embaixo. Vai ter o formulário pra você preencher. Com o seu nome. Com o link do seu Facebook. Pra conferir se você curtiu a minha página. E a da loja. E seu e-mail pra eu entrar em contato com o ganhador. Tá? A data do sorteio. Teve vai até o dia 30 de abril. Tá? Vai ter correio até o dia 30 de abril. Você tem um mês pra participar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Visitem a loja. Que eu vou deixar o link aqui embaixo. É uma loja nova. Confere os preços e tal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Participem do sorteio, tá? E é isso. Um beijo. Fiquem no meu Deus. Tchau, tchau.